Música Nossa conversa agora é com a pesquisadora da Embrapa Suínas e Aves, Jalusa Deon Kish. Doutora Jalusa, seu foco de trabalho tem sido a salmonela, qual que é o histórico de trabalho que vem sendo desenvolvido pela Embrapa? Bem, nós, bom dia Humberto, em primeiro lugar, nós temos trabalhado nessa área estudando salmonela na suinocultura brasileira há mais de 10 anos. Então a gente realmente tem um histórico de atividades, nós iniciamos as pesquisas padronizando as metodologias, enfim, trazendo para o nosso ambiente de pesquisa os métodos que são aceitos internacionalmente, as ISOs, enfim, para conseguir trabalhar. Num segundo momento, a gente levantou muitos dados epidemiológicos, então a gente conhece qual é o nível de contaminação que nós temos, principalmente no sul do Brasil, tanto no abate quanto nas granjas. A gente sabe qual é a dinâmica de infecção, ou seja, quais são as fases de produção, aonde acontece mais e que são mais críticas. E a gente também já trabalhou bastante com medidas de controle, né, testando os produtos que estão no mercado, enfim, trabalhando em fábricas de ração, granjas e frigoríficos, porque ele é um problema que ele é amplo dentro da cadeia de produção. E quando a gente trabalha individualmente, num setor só, a gente não tem muita chance de sucesso, né. Então, esse que é o ponto mais difícil de controlar a salmonela, a gente precisa de programas mais gerais, né. Então, hoje a gente tem realmente uma coleção de informações, assim, que estão à disposição tanto do setor produtivo, como do serviço oficial, para ajudar aí o Brasil a montar um programa de motoramento e controle de salmonela na cadeia de suínos. Quer dizer, então, qual que seriam as aplicações do resultado desses, de todos esses trabalhos que foram desenvolvidos, né, principalmente seria nesse programa? Sim, então, na verdade, assim, ó, o que a gente está, nós estamos encerrando um projeto, que é um projeto de transferência de tecnologia, onde a gente trabalhou junto as agroindústrias, né, para tentar transferir essas informações e nós estamos agrupando, a gente vai escrever, na verdade, um livro, um manual, com todas essas fases, né, para colocar à disposição, então, nesse, porque muita coisa, ela diz respeito à situação brasileira. Então, junto com considerações genéricas, digamos assim, que o mundo inteiro usa, a gente pode também dar uma pitada, assim, de Brasil, né, da situação que nós temos aqui para o problema. E vai ficar à disposição, então, tanto para as agroindústrias, porque eu não sei, assim, a gente não sabe ainda de qual é a abrangência dos programas, mas a nossa agroindústria, ela é muito responsável e todas elas têm programas, né, de controle, de boas práticas, de análise de perigos, então, eles podem utilizar essas informações dentro dos programas de autocontrole das indústrias. E a outra questão seria dar essa informação para o serviço oficial, né, tanto em termos de monitoramento, enfim, né, para conseguir estabelecer programas oficiais, os quais são muito importantes, porque nas negociações internacionais, o que vale é o programa oficial, né. Então, é importante, assim, que o Ministério da Agricultura, e ele já está se preparando para isso. Nós já temos algumas diretrizes, assim, que foram publicadas em circulares, né, há uns anos atrás, onde já orientam os frigoríficos exportadores a ter um sistema de autocontrole. Então, todos os abatedores grandes, eles conhecem isso, os que têm inspeção federal e os que são exportadores. E agora, nós tivemos uma demanda, né, que seria a perspectiva, né, do trabalho, para colaborar com o Ministério da Agricultura dentro de um sistema de modernização do sistema de inspeção federal. Porque o que que acontece? Mudou muito o perfil de zoonoses atribuídas para a carne suína. O que era importante no passado, né, principalmente as doenças parasitárias, no sistema de produção intensivo, o próprio sistema de produção dá conta de controlar. Então, não acontece mais. E nós temos ainda um sistema que se preocupa mais com essas doenças do que com as doenças novas, né. Então, por um lado, o nosso sistema consegue controlar, né, principalmente algumas parasitoses, né, cicercose, datidose, enfim, essas lesões aí, consegue controlar. E outras doenças como o Salmonella, que é a principal, inclusive, pela comunidade europeia, considerada a mais importante. E Yersinia, Campylobacter, que são bactérias que tu não enxerga na inspeção visual. Então, elas dependem de monitoramento e de um sistema organizado para controlar. Então, o que deve acontecer? Deve diminuir, né, para essas aí, que a gente já controla, e aumentar o foco em cima dessas que ainda não estão na pauta da inspeção federal. Então, o próximo trabalho da gente é usar essas informações, né, e para ajudar o Ministério a modernizar seu sistema de inspeção federal. Nós conversamos com a pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, doutora Jalusa de Onkite, TVG Sully, na cobertura da Vessui 2014.